Música Então, Claudio, esse fato que eu vou relatar agora, aconteceu comigo. É onde eu morava, é um fato paranormal, é melhor dizer, e não sei se todos vão acreditar ou não, mas me aconteceu. Eu morava na área rural na época e eu estava sozinho em casa, cara. Meu pai tinha ido para a roça, meus irmãos, minha mãe, minha esposa, minha filha mais velha e outras pessoas que estavam na casa tinham saído para buscar uma lenha, fazer umas coisas lá e eu fiquei sozinho em casa. Daí eu resolvi ir no sítio, até naquela época, hoje, há quase 29, 30 anos atrás, não se usava esses banheiros sanitários que a gente usa hoje, era privadão no quintal da casa. Aí eu resolvi ir lá naquela casinha, a hora que eu cheguei na porta, é, que eu destramelei aquela porta, que era tramela na época, né, a hora que eu destramelei a porta, é, a porta não abriu, porque ela abria, né, ela abria um pouco e aí eu puxei, a porta veio só um pouquinho. Aí eu estranhei, eu falei, tem algo diferente aqui. Aí eu puxei, aí eu continuei puxando, aí eu coloquei mais força e a porta não vinha. Aí eu puxei um pouco mais, botando bastante força mesmo, aí eu perguntei, tem alguém aí? Não respondeu nada. Aí eu puxei mais, eu perguntei, quem tá aí? Não me respondeu nada. Aí eu achei que poderia ser alguém da família que estava lá dentro daquela, daquela casa, daquela casinha, né? Eu peguei, coloquei um pé na porta, um pé na parede e peguei com as duas mãos na porta. Eu falei, agora quem tá aí eu vou arrastar pra fora, porque é brincadeira o negócio desse. Até então eu achei que era alguém que tava brincando comigo. E eu coloquei o pé na parede e catei com as duas mãos na porta. Eu puxei com força mesmo, eu usei toda a minha força. Aí eu fui puxando, puxando, eu puxava pra dentro e algo ou alguém puxava, pra fora aliás, algo ou alguém puxava pra dentro. E até que eu fui vencendo, vencendo, quando tinha mais ou menos 50% da porta aberta, da ventre aberta. Aí aquilo que tava segurando a porta soltou, não desenroscou, poderia estar enroscado. Foi soltando, mas soltou rápido e eu fiquei, caí. Aí eu levantei, entrei lá dentro daquela privada, passei o pé e volta tudo da parede, que eu tenho problema de vista. Muitos que estão vendo agora não sabem, mas eu tenho problema de vista. Hoje eu não vejo praticamente nada. Naquele tempo eu via. A hora que eu percebi que ninguém tava ali, que eu tava sozinho, aí eu arrepiei, cara. Aí veio o arrepio, aí eu saí, fui pra dentro da minha casa, deitei no sofá e comecei a meditar. E aí eu não dei conta de ficar em casa. Fui lá pra onde tava minha mãe, minha esposa, fui buscar refúgio, né? O inexplicável é porque aquela casinha só tinha a porta na qual eu entrei. E não saiu ninguém por ali. E outro fato é que as pessoas da minha casa, ali não tinha vizinhos. Era só a gente que morava ali. E não tinha ninguém em casa. Os que estavam mais perto estavam por volta de 100, 150 metros, mais ou menos. Isso explica que tinha algo ali que eu posso falar sem sombra de dúvidas, que não era do bem. Por causa dos arrepios que eu senti. E senti várias vezes. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?